Lá vem Brasil, outra vez pela direita, saúde do Marzinho, Bebeto, linda devolução, lá vem Brasil, Romário na área, olha o cruzamento pra Romário! Brasil! Romário! Brasil, Brasil, Romário! Aos 4 minutos e 20 do segundo tempo, Aldai, Bebeto, com o Marzinho, cruzamento na medida, Romário, mete a cabeça! Brasil! Brasil, a festa é sua, torcedor brasileiro! Romário, espertíssimo, mete a cabeça, bota lá dentro, a galera no Maracanã finalmente explode no grito de Brasil, Brasil! Romário aos 4 e 20, ele sai, o gol é seu!